Bom, agora abra o livro na página 40 e nós vamos aprender palavrinhas novas, não é? Então, pegando o livrinho aí, você vê que nós temos School Objects, que são os objetos escolares, né? Os que usamos lá no nosso dia a dia da escola. Ou isso, né? E diz, você pode repetir quando a tia falar, ok? Começando aí, ele colocou a book, book, não é? A book. Tem essa letrinha A na frente, porque quer dizer um e uma, tá? Não é o nosso A normal. Um e uma, né? A book. Do lado, nós temos An eraser. Você vê que não botou A, botou N, né? Isso aqui é por causa da palavrinha, o início ali, tá? Da palavrinha que é uma vogal, né? I, se pronuncia o S, se pronuncia I. An eraser, ok? Depois, do lado, a school bag, a pen, a pencil case, né? Que é o estúdio. Aí temos a pencil, a notebook, a pencil sharpener. A pencil sharpener. A gente já vai repetir os nomes. Book, só o nome. Então, a book, book, eraser, school bag, a pen, a pencil case, a pencil, a notebook e o apontador, a pencil sharpener. Sharpener porque vende a fiar, tá? E é o apontador, a pencil sharpener. Bem, a tia colocou aqui no quadro pra vocês verem. Presta atenção. A tia só não tem aqui o estojo, a pencil case. Mas vamos lá. Aqui apareceu ainda a bol, que é da outra, do outro exercício. Bol, tá vendo? Bol. Aí vem, ó, 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 esse aqui é uma caneta, é a pen, pen. Aí nós temos a school bag, ó, school bag. Temos o pencil, pencil, ok? Lápis. Aí vamos lá. Aí nós temos aqui o book, book, book. Tão vendo? Book. Ok. Depois temos a eraser, ó, eraser. Aí temos o pencil sharpener. Pencil sharpener. E por último, o notebook. Notebook. E aí, no number eight, né, o Ray faz a perguntinha. Nós vamos ver como é que ele responde. What is this? E ela responde a Jane. It's a pencil. It's a pencil. What color is this? Aí pergunta a cor. E ela responde. It's red. It's red. Ok. Se eu perguntar aqui assim. What color is the pen? The pen is blue. What color is the eraser? The eraser is green. Or it's. É a mesma coisa, tá? It's. Ou você dizer, the pencil, the eraser, tá? What color is the notebook? It's a. It's purple. It's purple. Presta atenção. Tem o azinho na frente quando é a palavrinha, né, que nós estamos vendo. Aqui. It's a pen. It's a pencil. It's a school bag. Mas na cor não se bota esse azinho não, tá? What color is the school bag? It's orange. Eu acho que é orange. Orange? Orange. Or red. Parece orange. Ok? It's orange. What color is the eraser? It's green. Não leva azinho nas cores. Só na palavrinha que você está se referindo. Tá bom assim? Ok? Bom, bye and a kiss for you.